Música Namastê, luz e paz pra você. A essência que existe em mim, saúda a essência que existe em você. Gratidão por permitir que eu entre na sua casa, na tela do seu computador, do seu celular. Eu fico muito feliz em poder estar aqui compartilhando este momento com você. Semana de São João, Semana de São Pedro, que gostoso, né? Então, feliz aí, festejos juninos pra todo mundo que tá nos acompanhando. Hoje eu vou falar sobre centros de força. Centros de força, nós chamamos de chakras, dentro do universo do yoga e do universo um pouco mais holístico. Esses centros de força são espalhados pelo nosso corpo e a gente tem vários centros de forças espalhados pelo corpo. Na sola do pé, na palma das mãos, em todo o corpo. Mas nós temos o que são considerados sete principais chakras do corpo. Sete principais centros de força que atuam ao longo da coluna vertebral, até o topo da nossa cabeça. Eles são divididos em pontos determinados na coluna vertebral, o que faz com que cada centro de força atue num local diferente do nosso corpo, numa glândula diferente do nosso corpo. Ele tem características peculiares, como cores, sons, elementos, características que nos trazem formas de vivenciar a vida, atuando também nos nossos sentimentos e nas nossas emoções. Eu vou aproveitar que é a semana dos festejos juninos e que todo mundo gosta de dançar e o seu forrozinho, para falar sobre o nosso segundo chakra, o segundo centro de força que nós temos no corpo. Esse nosso segundo centro de força, ele fica situado mais ou menos uns três, quatro dedos abaixo da linha do umbigo. Ele se chama Suadistana Chakra. É um nome um pouquinho difícil, mas a gente não precisa se deter muito ao nome dele. Ele tem uma característica que ele traz e desperta em nós todo o nosso potencial criativo. Traz para a gente toda aquela essência para criar coisas novas, para pegar os nossos objetivos de vida e colocar nele tudo aquilo que nós queremos trazer como elementos criativos, criativos para que esse objetivo de vida se concretize. E uma forma muito legal para a gente fazer a energia desse centro de força acontecer, fazer esse chakra ficar equilibrado para que a gente possa despertar o nosso potencial criativo, é dançar, movimentar o corpo e ainda mais o forró. Vamos aproveitar esse momento aqui de São João. Quando a gente solta o quadril e faz movimentar a energia que a gente tem no quadril, a gente leva fluxo de energia para esse centro de força, o Suadistana Chakra, e aí a gente deixa esse centro de força mais equilibrado, fazendo com que a gente possa ter a nossa capacidade criativa mais elevada, mais fluídica. Ele tem um elemento, o elemento da água. Então, a gente imagina esse centro de força como a fluidez da água. Então, bora dançar um forrozinho bem gostoso para despertar e equilibrar esse centro de força que a gente tem logo abaixo da linha do umbigo. E além desse chakra, tem todos os outros que no decorrer aqui dos programas eu vou falar também para você, para você ter consciência desses centros de força tão importantes que a gente tem no nosso corpo e que trazem tantas características. E nós também no dia 13 de julho, vamos estar lá no Arasaracura, no nosso sexto Reconecte-se, o nosso retiro de um dia com yoga, meditação, vivências, silêncio. E esse, em especial, nós estaremos lançando o nosso CD, que eu fiz junto com o João Moura, Sob a Luz dos Sete Chakras. É um CD de meditações, no qual temos sete faixas de meditação, no qual eu induzo você a mentalizações e meditações que vão equilibrar os seus centros de força. Todas essas induções banhadas pela linda música instrumental do João Moura, que ele compôs especialmente para esse CD. E além das sete faixas de indução, ainda tem mais sete faixas que o João Moura compôs, também que trabalham no equilíbrio dos seus centros de força. E tudo isso a gente vai vivenciar junto lá nesse retiro. Então esse retiro, ele tem uma característica bem diferente. Nós vamos vivenciar todos os nossos centros de força através das vivências. E no final, lá no cair da noite, no cair da tarde, aliás, no chegar da noite, no lindo pôr do sol, a gente vai contemplar todas essas músicas ao vivo com o João Moura e o seu lindo piano. Então, vem com a gente para o nosso retiro Sob a Luz dos Sete Chakras. A gente está com valor promocional até o dia 30 de junho, o retiro é dia 13 de julho. E quando você se inscreve, você já ganha o CD, Sob a Luz dos Sete Chakras. Então, informações sobre o retiro, 996804469. Vou ficar muito feliz em ter você lá, comigo e com o João, no retiro. Para a gente poder compartilhar juntos toda essa experiência que os centros de força, que os chakras podem trazer para a gente. Então, vem com a gente para o retiro. Eu te espero lá, mas também te espero semana que vem aqui na nossa Peripê TV. Ou vai lá, segue lá nas redes sociais, Pate Bonito Yoga. Aqui você vai saber mais informações sobre o retiro e tudo o que acontece aqui no nosso espaço. Fica bem, lembra de dançar para fazer o seu centro de força aí, suadistana, se equilibrar. Que você tenha uma linda noite de São João, que você tenha uma linda noite de São Pedro, que você tenha uma semana muito plena, muito saudável e muito feliz. A gente se vê semana que vem. E não esquece, hein? 13 de julho, nosso sexto retiro. Reconecte-se com o tema Sob a Luz dos Sete Chakras. Namastê. E assim foi o Arte Solidária desta semana, né? Ficamos muito contentes, muito felizes. Semana passada, o programa da semana passada, logo após o término, a exibição do programa, eu recebo algumas mensagens, né? De uma delas emocionada, encaminhando uma foto que estava nos vendo na TV, quando eu falava com o grande doutor Antônio Porfírio, o grande escritor, membro de Academia de Letras. Mas a pessoa diz assim, olha, o programa Fora da Pele, a Fora da Pele já foi lá atrás, né? Então isso quer dizer que você nos acompanha há muito tempo e continue assim, nos acompanhando. Mas o nosso encontro marcado no próximo sábado, aqui sempre na nossa Peripê TV, a melhor programação da TV aberta do nosso estado. E às terças-feiras também, né? Continua vendo aí tudo que há na TV Peripê. Então é assim o nosso encontro marcado, desejando um bom Sérgio ao a todos, boas festas, alegria total no coração e expandindo em todo o estado. E assim a gente emana a nossa alegria para o mundo inteiro. Um beijo grande no coração e até a próxima semana. Quando vi você chegar Eu não imaginei Vi ternura em seu olhar Lembrei o quanto eu sonhei Levei um tempo pra notar O que você guardou pra mim Vejo brilho em seu olhar O seu amor já vive Baby Vejo o quanto eu te quero É tudo o que espero Só quero ser feliz Baby Seu amor eu te quero É tudo o que espero Quero você só pra mim Você vai caminhar Pelos tempos vamos correr E em seus braços E em seus braços Descansar E em seus beijos Me aquecer Baby Baby Vejo o quanto eu te quero É tudo o quanto eu te quero É tudo o que espero Só quero ser feliz É tudo o quanto eu te quero É tudo o quanto eu te quero É tudo o quanto eu te quero Legenda por Sônia Ruberti